O Messi está no ataque tentando virar o marcador e o número 2 parte para o arremesso e... Cessa! Esquerda de reto! Chucky, mais respeito! É, ali só tem peito e bumbum, droga! Mesmo assim o que vai? Para com isso! Para com isso! Para com isso! Só uma vez! Só uma vez! Ela é muito linda! Deixa eu ir para aí, moça! O que estão fazendo sentados na minha área, hein? Tá com fome? Quer uma pizza? Eu vou te dar uma, valeu? Vá sentar no teu lugar! Fica longe da minha área, entendeu? Perdedores sentam lá, na esquerda! Já tô de saco cheio! Alvin! Alvin! O trato acabou! Vai! Fique com seus amigos enquanto ainda te chamam! Desce logo dessa árvore! Oh, ainda temos muito tempo para fingir que somos amigos! E ao contrário de muita gente, cumpra as minhas promessas! Talvez! Eu não tenho a fazer isso! Meu nome... Anda! Eu vamos! Eu não tenho a lembra! Alem! Quato! Está falando sério. Alvin, a gente teve uma rejeição atrás da outra. É esse tipo de coisa que você quer para a sua vida? Claro que não. Então vamos dar um jeito nisso. Vem. Folha de depilação. Vem. 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 Vem.